Hoje eu e meus amigos vamos testar a sorte aqui em Nanatsu no Taizai. Cada um vai receber 30 Lucky Blocks e os itens que a gente tirar na Lucky Block vamos usar pro PVP. Porém não é só isso, porque tem um dropper, nesse dropper tem muitos modos. Meu Deus, o veneno pegou um caos! Vamos ver a Gabi. A Gabi pegou o Rei Demônio Supremo e com esses modos nós vamos tirar um Mega PVP. E aí, quem vocês acham que vai ganhar? Assiste o vídeo até o final e descubra. Aí, rapaziada, tá todo mundo reunido aqui. Por quê, mano? Então, hoje eu vou desafiar vocês na sorte e no PVP. Vocês estão prontos? Sempre prontos. Então, esse daqui é o mapa do Guerra de Nanatsu no Taizai. Estamos usando também a Adam do Guerra. E o que vai acontecer? Aqui, nesse ejetor, tem todos os modos pra fazer o modo caos, que é o modo mais forte da Adam. Então, bom, a gente vai tirar um PVP testando os modos que fazem o caos. Só que tem modos mais fortes, tipo o Rei Demônio, a Lididade Suprema. E tem modos mais fracos, como o Rei Vampiro, o Rei do Hidra. Então, tudo vai depender da sorte. Só que, bom, a vida não é uma mão. Cada um tem 30 luck blocks e esses 30 luck blocks a gente vai usar pra decidir os itens que vamos tirar no PVP. Então, é isso. Eu acho que minha explicação foi uma bosta, mas tá valendo. É isso, Crazy, cara. Eu não tenho boas lembranças desse modo caos aí, não, velho. Eu não tenho boas lembranças do caos, velho. Tenho medo desse modo aí. Então, conta aí pra gente o que aconteceu da última vez no caos, velho. É que, bom, na última Guerra de Nanatsu que eu participei, tem um nosso amigo aí chamado Inima Junso, né, mano. Ah, não, velho. Eu não gosto desse cara, mano. Então, né, Crazy. Que me matou, assim, bastante com esse modo aí, sabe? A gente matou muitas vezes. Aí eu peguei trauma, mano, entendeu? Ah, mano, desse último Guerra foi de dupla Veneno. Só que minha dupla era o Crinzo. E o Crinzo só apareceu no primeiro dia. Meu, eu sei. Aí ficou eu sozinho contra, tipo, seis duplas, tá ligado? É, Crazy. Foi complicado, mano. Mas eu já abri minhas luck blocks e eu não tive nada de azar, cara. Não, nada de sorte, na real. Nada de sorte, mano. Tipo, foi só as piores coisas do mundo, tipo, do Brasil, sabe? É, é isso. Tô com sorte, velho. Tô com sorte? Falta quantas duplas aí pra vocês? Falta dez. Dez? Pode crer. Cinco pra Gabizinha. Mano, olha o Gabizinha, mano. Faz tempo que nós não tira o PVP, mano. Como tá o seu PVP hoje em dia? Cara, boa pergunta, porque eu me aposentei, né? Boa pergunta. Eita. Boa pergunta. Somos dois. Somos dois. Só que aqui é os aposentados jogando, tentando jogar Minecraft, mano. Tentando, né, velho? Tentando jogar Minecraft e olha no que deu. Beleza. É isso, apenas isso. Cara, eu tentei fazer aqui uma estratégia, só que eu não sei se vai servir pra algo, mas eu tô pronto, mano. Eu também. Pronto. Tá, deixa eu tirar isso daqui. Tô chegando aí, rapaziada. Pronto. Estou chegando, hein? Tô prontíssimo. Valeu, venenoso. Calma aí. Ó. Só a Gabi, full diamond encantada. Espada encantada, velho. Sério? Aham. Aí, perdemos. Tá. Calma aí. E aí, quiz? Nossa, e outra de Netherite falando aí. Perdemos. Falou, galera. Valendo o PVP. Brincadeira, tem hora. Não. Brincadeira, tem hora. Isso aí, galera. Se matem aí, ó. O que? Tá tendo muito bom aí, ó. Kimi, o que é isso aí? Não, olha aí o cara nas suas costas. Ela tá com fogo! Ela tá com fogo. Foca ela. Não, vou fofocar os dois. Não, era os dois. Foca ela. Era pra ser os dois. Ai, ai, eu vou morrer. Não! Nossa, de fogo eu não tô enxergando nada. E aí, Gabi, é muito humano. Eu não tô enxergando nada. Meu Deus! Meu Deus, sorte. Beleza, mano. Eu sou o primeiro. O veneno me deu muito dano. Lógico, ó o veneno, mano. Todo pimposo, telebroso. E aí, rapaziada, vamos aí? Vamos ver a sorte. Beleza. Ó, eu sou o primeiro, né? Ô, Gabi, por favor, você vai me bater, velho. Tô com meio coração, cara. Ó, vamos lá. Um, dois, três, ele mora no Supremo. Ah, mano, peguei... Ah, peguei Rei Fada, Rei Fada. Tá ótimo. Fada Supremo. E você, Gabi? Agora sou eu. Vai, Gabi. Ai, tem um Ultimate. Nice. Vamos ver. Uou, o Hidro no Supremo! Todo mundo pegou o modo bom, mano. Ih, velho, que bora. Ativei o meu modo aqui. Beleza? Tá todo mundo pronto? Bum. Nossa senhora, você tá muito gigantesco, velho. Então ele é? É. Do grandão. Tá, mano. Todo mundo pronto, rapaziada? Cresceu, hein, veneno? É, você vê. Vai. Um, dois, três... Valendo! Nossa senhora. Ai, o veneno dá... Nossa, veneno. Dá dano, hein? Caraca. Meu Deus, tá todo mundo me focando aqui. Pô, triste. E essa é a Gabi com a espada de fogo, hein, Gabi? Vamos tirar a espadinha de fogo aí. É, podia atirar aí, né, Gabi? Nossa, eu não enxergo nada, velho. Eita, só tenho essa. Tô que jogar na F5. Não tem problema, não. Eu te arrumo uma espada. Eu arrumo uma espada, mano. Tô jogando na F5. Não tem problema, não, velho. Nossa. Nossa senhora. Aqui, Gabi. Aí, o cara salvou da espadinha. Beleza. Ah, a espada que você me dá, veneno. Tô, eu te dou a minha. Eu te dou a minha, mano. Eu te dou a minha. Daí a minha. Tropei a minha espada. Tá reclamando lá, Crazy. E ainda peguei... Mano, eu vou usar uma de ferro. Pode ficar, Crazy. Não, não. Não tem problema, não. Eu vou usar só isso daqui de ferro, filho. Eu sou o master PVP de ferro. É isso aí, Pedro. Nem venenoso. Toma veneno, toma veneno, toma veneno, toma veneno. Ai, ai, ai. Toma, Gabi. Gabi tá morrendo, Gabi tá morrendo. Ai. Partiu, partiu. Aí, falei que o Gabi tava morrendo. Nossa senhora, veneno. Dez, gente. Nossa senhora, veneno. Ô, esse modo é muito ruim, velho. Nossa. Ele é lento ou ele é de boa? Não, é porque é mais fácil de combar ele, porque ele é gigante, velho. Ah, é verdade. Mas ele é lento ou ele é rapidinho? Não, ele é lento. Ele é lento? Deixa eu ver. Deixa eu colocar ele. Eu nunca usei esse modo, velho. Toma ele aqui, ó. Nossa, velho. Eu nunca usei esse modo, velho. Eu acho que o melhor modo era o da Gabi, velho. Ah, pode crer, mano. Putz, entendi, cara. Tô legal. A minha espada que tem fogo, ela dá 14 de dano. Nossa, eu tô usando só uma espada de ferro só, mano. Pra você ter noção, velho. Vou usar um machado depois que eu quebrar a minha espada de ferro. Bom, tá 1x0 pro mano Zicray, mano. Vamos aí pro segundo round. Quem foi o primeiro a morrer? Foi a Gabi, né? Bora. É. Dá uma tristeza pra você, velho. Vamos. Ó, quer vir aí, mano? Supremo, ó. Um. Vai. Aí você dá um girinho. Dois e um girinho. Três e um girinho. Calma aí, faltou um girinho. Aê. Agora, Rei Demônio Supremo. Ah, mano, eu peguei o pior modo, velho. Ah, ó. É assim. Eu peguei o pior modo, velho. Não é assim que se faz. É assim. Você faz assim, ó. Deuses do modus. O melhor modo possível. Vê. Qual você pegou? É a Rei do Hydra. Dois modus horrível. Sabe como que faz? Vamos ver. Ah, Deidado Supremo. Gabi, você ganhou, velho. Gabi, você literalmente ganhou. Calma aí, que antes eu vou ter que fazer uma coisinha. Porque o meu modo deu aquela bugadinha. Quando eu dar uma bugadinha, você tem que fazer um capacete. Ó, eu ensinando como tirar o bug. E pronto. Peguei meu modo. Aí sabia que você fez meu modo, velho. Vou fazer uma coisinha ali, galera. Cara, o meu modo só tem dois, quatro, só tem cinco hotbar de vida, velho. Caralho. Mano, meu também. O da Gabi tem 47 mil, velho. Então, Veneno. Não, não. É aquela foda. Veneno, é pra quem tem. Vai. Um, dois, três, valendo. Ó, eu vou render um hit. Um hit. Nossa senhora. Socorro, Deus. Nossa. Foca, Gabi. Foca, Gabi. Foca, Gabi. Nossa, já era. Já era. Não dá, não dá. Meu Deus, meu Deus. Ai, cara. Mano. É, não dava. Tomei muito dano. Não dava. Você tomou muito dano? Não, não tomei nada. Óbvio que você não tomou nada. Dei dado suprema, né, velho? Não, você gira, né? É assim que faz pra pedir modo bom, ó. Nossa, entendi. Então, tá um Crazy, um Gabi e um Veneno, velho. Então, Veneno, agora você pode empatar. Agora, a final valendo dois pontos. Bora. Bora. Então vai, Gabi. Você é a primeira. Tá. Rei gigante. Quem é o segundo? Eu. Vai. Rei vampiro. Rei vampiro. Vem, tropa. Rei demônio supremo. Ah, meu Deus. É isso, Gabi. Minha única esperança foi por água abaixo. Vocês estão prontos, crianças? Prontos. A Gabi tentando se esconder e ela é gigante. Ela é gigante. Dá pra ver ela de muito longe, mano. Mano, eu vou matar a Gabi só por conta disso, velho. Valendo. Falou, Gabi. Nossa, falou, Gabi. Falou, Gabi. Nossa senhora. Nossa senhora, Gabi. Acho que eu morri. Você acha? Caraca. Mas deixa eu falar, rapaziada. Eu tava com saudade de jogar com vocês, mano. Que isso, velho. Também. Peraí, calma aí. Eu não tô mais, não. Pode reequipar seu modo, veneno. Pode reequipar, velho. Ah, não. Faz isso, não. Mano, é que eu não perdi nada de vida, velho. Meu Deus. Vai. Não é possível. Reequipou? Eu vou tentar usar uma estratégia. Beleza. Bora. Vou só assistir esse pedido. Nossa, agora eu não enxergo, galera. Agora eu não enxergo. Vamos, galera. É uma tentativa. Agora eu não enxergo. Minha única esperança. Minha única esperança. Nossa, velho. Nossa, eu não tô enxergando nada, mano. É isso. Aê, aê, aê. Venenoso. Gabiço. 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 Boa, mano. Crazy 1007 obteve a vitória, mano. Nós perdemos no Guerra Magna no minigame, velho. Ok. Vixe. Qual moda mais forte será, o seu ou o meu? Cara, eu... Pra mandar bem a real, eu não sei. Você quer testar, velho? Bora. Bora. Então, calma aí. Deixa eu reequipar então o meu modo. Mas eu acho que vai ser o meu, mano. Eu não sei, mas... Bom, no anime, creio eu que é a Dividade Suprema mais forte, tá ligado? Agora aqui no Minecraft, eu não sei. Vamos aí, Gabi? Vai. Vai. Um, dois, três, valendo. Nossa senhora. Seu modo dá muito dano, velho. Tá preula. Eu nem tô tomando dano. Você não tá tomando dano? Tá preula. Bate, bate em mim. Não. Dei dado supremia mais forte, então. Certeza? Tá me batendo, Crazy? Não tô tomando dano. Calma aí, peraí, peraí. Deixa eu ver um bagulho. Ó, reequipa seu modo. Coloca um capacete de jima e reequipa seu modo, pra pegar o modo na mão. Nossa. Ah, tá aqui. Vê se vai, porque às vezes é da Bucky. Você tem um capacete de jima aí? Eu não. Legal, então eu vou ter que pegar aqui no... Vou pegar aqui no GM mesmo o meu modo. Porque... Mas eu acho que o seu modo é mais forte, tu ligada? É... O seu modo é mais forte. Porque num anime, o... A Lidata Suprema é mais forte do que o Rei Demônio. Coloca aí, vamos ver. Vai. Um. Dois. Três. Valendo. Vamos ver. Tá tomando dano? Não? Não. É, seu modo é mais forte, quer ver. Seu modo é mais forte. Então eu posso te arrebentar aqui, talvez. Você vai demorar muito tempo pra começar a tomar dano. Agora você tá sem armadura. Mas seu modo é mais forte, eu já vou morrer. Nem sem armadura eu tô me dando. Então, eu já vou morrer. Nossa. O Deidata Suprema é muito mais forte do que o Rei Demônio. E eu não sabia. Toma. Caraca. É, Gabi. Eu também não acerto os hits. É, Gabi. Agora é o último hit. Bom. Descobrimos que o Deidata Suprema é mais forte do que o Rei Demônio, galera. Pô. Pela tristeza de quem é fanboy do Meliodas, mano. Porque eu sou o Team Meliodas e Zeldrum, velho. É isso, velho. Tristeza. Mas, bom, rapaziada. Tá aqui o pack. Vocês pediram o pack. Eu montei esse pack com o mapa e com a Adam. E eu tentei arrumar a Luck Block. Deixei amarela pra ficar mais bonitinho. Só que a Luck Block tá toda bugada a textura. Então, uma flor pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí